Aquele like que você sabe que ajuda bastante no enganjamento aqui do vídeo. Deixe seu comentário. E você que ainda não é inscrito, ajude a gente aí. Se inscreva no canal. É, o pessoal já começou, né? Isso aqui, galera, ó. Isso aqui é uma chamada para um processo de impeachment muito grande, tá? Primeiro Lira. Agora outras pessoas já estão se afastando do governo Lula. Se afastando aí do petista, né? E até o momento só vem fazendo cagaço. Eu acho que o que pode aí, né? Dar uma ruína muito grande, muito grande. É a questão do apoio, né? Colocou uma venda nos olhos. E um apoio ao Maduro que só ele enxerga, né? Só ele tá enxergando. E deputados, senadores, querem estar com seus salários em dia, né? Querem estar recebendo as suas boladas e não querem também ver a economia arruinando. Porque assim, seus salários não vão representar nada em dólar, né? O cara vai ganhar 20, sei lá, 50, 100 mil. Só que em dólar não tem valor. E se o Brasil sofrer alguma sanção, por causa da fala desse cidadão aqui, né? Qualquer tipo de sanção que o Brasil sofrer aí, meus amigos. É uma queda brutal no valor do nosso dinheiro, né? Brutal mesmo. Foi um dos motivos que a Venezuela está nessa situação aí. Sofreu sanção. O petróleo lá não tem mais valor porque não vende pra ninguém. Vende só pra eles lá. E muita gente pode estar com medo disso, né? Pelo menos é uma coisa que eu acho. Posso estar enganado. Mas nos últimos 4, 5 dias aí, dá pra ver que muita gente tá se afastando aí do petista. Que ele vai atirar, né? E ver se alguém catar bem. E se não, se pregar, ele parte pra cima. Se não, ele dá uma recuada. É assim. Eu falei isso no vídeo anterior. Eles vão testando as áreas que eles podem entrar ou não, né? Se tentar entrar numa área. Opa! Alguém deu um coice lá. Eles retrai. Depois tenta mais tarde. É assim que eles vão fazendo. Igual essa PL aí da censura, né? Dá uma tentada. Volta. Tenta de novo mais tarde. E assim vai. Queria logo que começasse logo o processo de empichar esse carinha aqui, viu? Porque tá difícil aguentar, né, gente? Tá muito complicado. Tenta de novo mais tarde. Tenta de novo mais tarde. Tenta de novo mais tarde. Obrigado.